Tira o chá, meu irmão. O que tá aparecendo no meu Tik Tok, Raul's Açucarados, e eu ainda não tô entendendo o que que significa isso, tipo assim, é um... Mas o que que é isso aqui? Tem que ser assim? O Açucarado. Vinte e quatro milhões de views, que que é isso? Combate, vai dar pra tropa aqui do chocolate. Eu tô pro combate. Calma, amor. Calma, bebê. Calma, amor. Calma, bebê. Calma, bebê. Tramma do sábio. Tramma do sábio. Tramma do sábio. Oi, tramma do sábio. ... Muleque, se eu pegar esse prazer, vocês não vão me segurar. Você gosta de assistir séries, filmes e animes, mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a Iocine A Iocine é um aplicativo onde você encontra jogos de futebol, filmes, séries, animes, conteúdo infantil e muito mais Pra tá baixando ela é bem simples, só você descer aqui na descrição e escolher se você quer tá baixando a versão para seu celular ou a versão para seu computador e sua TV Pode ser que apareça essa mensagem, mas pode ficar tranquilo que o site é super seguro Então você aperta pra continuar e prontinho, é só se divertir maratonando a sua série ou seu filme preferido Um siri fazendo barra Além de ser doutor, carinhoso e gostosão, se liga mulherada porque eu sou um leão Eu sou cavaleiro, romântico e garanhão, essa é a que é a pegada do leão Eu já sou pronto, agora o seu gato vai provar o gosto do grandão Você vai lá e você põe Eu vou lá e você põe Eu vou lá e você põe Pera, pera, vamos lá, vamos lá, cara, vamos lá Vamos lá Eu preciso aprender e eu nunca mais duvidar de mim Puxa 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 que eu também sou caiaqueiro, aqui meu caiaque, ó, o meu caiaque é duro e é seguro, aqui um abraço pra todos os caiaqueiros aí, vixe, vixe, menino, não sabia que, o caiaque afundou, o caiaque afundou, atenção os caiaqueiros, não vou mais, Pedro Alves Cabral quando chegou no Brasil, no Brasil e quis conversar, Jesus Cristo não poder, moça, a senhora pode gravar um vídeo pra mim, por favor, tá gravando já, rapidinho, opa, RR, RR não vale, obrigado, é sério, valeu, depois disso, ele não devolveu mais o peixe pro mar, que nojo, velho, o cara leva tudo a brincadeira Nossa, o Gabriel tá parecendo uma Coca-Cola, viado O Gabriel tá se aprofundando no corte aí, ó Pô, é, Jean, pô, é Pô, é, Jean, pô, é, Jean Pô, é, Jean Eee, vai abrir, vai abrir, vai abrir Saiori, Otaro, só eu e minha c... dá licença, tá? Sai, Otaro. Só eu e minha c... dá licença, tá? Olha os caras rachando os vicos Será que eu me saí bem no primeiro dia de trabalho? Saiu, velho Você pode esquentar, o bichinho não prende um no outro Verdade É o melhor que tem Meu Deus, vó, tem um bicho morto no seu prato O frango Ai, pia da f... Pediu uma esfria de Nutella, olha isso, kkkk, kkkk, kkkk Pediu uma esfria de Nutella Porque eu não me sei em casa Olha a esfria Apenas Não gostei de comer Simples assim, deixa aí e não pega mais Simples assim, deixa aí e não pega mais Não Lam andem necricião Helena Como o eclipse foi visto em alguns estados E eu que sentei em cima do chocolate no cinema Ah, que nojo, velho A galera que chegar aí vai achar que é cocô, mano Nossa Parece que fiz pouco na calça kkkkk Cara, eu vou fazer xixi A hora se não for a nem chegar no banheiro, velho Olha isso aqui Eu correndo pra ninguém ver Meu Deus Olha aqui Que pouco Faz cair, mano Para, tem costa Charly, Charly, seu Tu tá aí Então bora olhar aqui um pedaço da blubber Agora tô eu Meu pai O Bento Oi, Bento Eu não vou amar Presta mandorzinho Que não tem nome Aceitamos sugestões É fêmea O Ronaldo O Ronaldo tá aqui averiguando E mano César, me dá Não Fui a parar os pelos do meu coelho Que estavam empatando ele de enxergar E ele ficou assim kkkk Nossa, algodão doce Que saudade Comprei esse controle aqui do Xbox Mano, só que ele tá pro defeito Chamei ele pra vir limpar o meu PS Quando ele chegou aqui no quarto Meu irmão olhou pra cara dele e falou Que você ia chamar teu amigo, não O pai dele É o Júlio de um Jolincão Olha aqui meus amores Que delícia Olha Coca-Cola com leite em pó Não Tudo de bom e um pouco mais Você já fez isso? Olha isso aqui Olha, fica tipo de um chuvisco Olha isso aqui Que bacana Olha Olha aqui Trajado Trajado De joga lá E joga na cara É o mesmo Tese Da cor Ué, para com isso Vai ter um manequim Meu amigo foi tirar uma foto E nem reparamos kkkk Fato curioso que bugou minha mente Porque eu nunca tinha percebido isso Sabia que quando você sorri Você meio que paralisa os nervos da sua língua Então você não consegue sentir sua língua Quando você tá sorrindo Rapaz Galera, tava atrás Não pode tomar água do congelador, velho? Meu prequito Eu não tô achando o prequito, galera Eu tô escutando o barulho do quarto ali Vou lá ver Por quê? Com aquele gelo, não Prequito? Mas não morre, não O que você tá fazendo, prequito? ETA, prequito?